Uma boa tarde pra você. Os policiais civis da região estão cansados das promessas do governo do estado e cobram uma ação. Os representantes da categoria apontam os problemas que vão desde o sucateamento de viaturas. A gente viu aí os números com tendência de alta aqui na região, mas bem distante dos piores momentos do auge da pandemia, ainda bem. Em Mongaguá é a cidade com menor número de casos. E um falso enfermeiro foi levado para a delegacia indiciado por ter aplicado vacina contra a Covid na população sem ser enfermeiro de verdade. Pois é, ele é funcionário público da Secretaria de Saúde de Registro. Vamos conversar então com a Dione Aguiar. Oi, Dione, uma ótima tarde pra você. Ele foi indiciado por quais crimes? Uma pessoa morreu depois de uma troca de tiros que aconteceu em um dos pontos mais movimentados de Guarujá. A Luciana Moledas acompanha esse caso desde cedo. Uma boa tarde pra você, Luciana. O que foi que aconteceu? Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos. Com protocolos sanitários, a temporada de cruzeiros marítimos retornou ontem, após 20 meses de paralisação. E o primeiro navio partiu do Porto de Santos para uma viagem até... De Guarujá, a gente vai pra Santos, porque o movimento dos caminhoneiros continua e hoje tem protesto no Porto de Santos. Quem conta mais pra gente é a Nina Barbosa. Boa tarde, Nina. Oi, Tati. Boa tarde.